Começou hoje o período eleitoral onde candidatos podem fazer campanha com a divulgação das candidaturas, apresentação de números e propostas para os cargos de deputados estaduais, federal, senador, governador e presidente da república. Em Santa Catarina são 962 candidatos confirmados pelo Tribunal Regional Eleitoral. 10 concorrem ao cargo de governador, 11 a Senado, incluindo suplentes, 305 a deputado federal e 605 a deputados estaduais. E veja também, voto em trânsito encerra com prazo nesta semana. Agosto Branco marca a campanha de prevenção do câncer de pulmão. Nova regra para distribuição de ICMS vai a plenário. E ainda o projeto que equipara pessoas com más formações congênitas a deficientes passa por comissão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Com cerca de 30 mil mortes por câncer de pulmão em 2020, o Brasil ainda luta pela conscientização sobre a doença. Ela representa 25% dos óbitos por câncer no país. Mesmo que as estatísticas demonstrem a queda do número de casos de câncer de pulmão desde a década de 1980, os médicos e estudiosos do tema mantêm o alerta sobre o risco do uso contínuo do cigarro. Afinal, 85% dos doentes identificados tinham o hábito de fumar frequentemente de acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dados de 2020 revelam que no Brasil quase 18 mil homens e pouco mais de 12 mil mulheres foram diagnosticados. E por isso a campanha de conscientização do Agosto Branco continua muito importante. Em especial para que se consiga descobrir a doença no estágio inicial. O grande problema do câncer de pulmão é que nos seus estágios iniciais ele não apresenta sintomas muito claros. Os sintomas do câncer de pulmão, quer seja a falta de ar, a tosse, o escarro com sangue ou a perda de peso, ela acaba vindo nos estágios um pouco mais avançados da doença. E o nosso grande objetivo com essa campanha é conscientizar as pessoas a pararem de fumar e apresentar alguns dados dos programas de rastreamento. Essa é a estratégia para que se consiga aumentar a chance de cura dos pacientes, além de diminuir a ocorrência desse tipo de câncer em até 30%. A ideia é identificar os pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes com mais de 50 anos, que são tabagistas ativos, ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos, e que possuem uma carga tabágica maior que 20 maços ano. Os especialistas alertam ainda sobre o aumento do número de casos de câncer de pulmão entre as mulheres, ainda que a tendência histórica seja de redução, provocado pelo crescimento do hábito de fumar entre a população feminina e a chegada dos cigarros eletrônicos no país. Vamos falar de monkeypox. Em Santa Catarina foram notificados, até agora, 217 casos suspeitos de varíola do macaco, 36 confirmados. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica investiga outros 104. Somente em Florianópolis são 12 casos. Balneário Camboriú, 6. Blumenau e Joinville, 5. Brusque, 2. E São José, 1 caso. A DIV reforçou a necessidade de observar qualquer sintoma em pessoas próximas e a orientação à Rede Básica de Saúde a comunicar órgãos de vigilância em até 24 horas, se houver suspeita. É muito importante estarmos alerta, monitorando, diagnosticando rapidamente casos suspeitos e iniciando as medidas de prevenção, isolando os casos, realizando a coleta de material para o diagnóstico do vírus monkeypox e, além disso, monitorando os contatos desses casos para que a gente evite que a doença se dissemine em nosso território. Os principais sinais da monkeypox são as lesões de pele. São lesões de pele que têm uma evolução bastante característica, começando como pequenas manchas avermelhadas que vão evoluindo para uma fase mais bolhosa, depois pustulosa e evoluindo do final para crostas. Durante todo esse período, a pessoa está transmitindo o vírus monkeypox e precisa intensificar as medidas de controle para não disseminá-lo para os seus familiares, para os seus contatos. Além das lesões de pele, o paciente pode ter febre, dor de cabeça, dor na região das costas, aumento dos gânglios, dos linfonodos, nas regiões onde as lesões estão aparecendo. Então, esses sintomas gerais são pistas da doença, mas não são essenciais para o diagnóstico. A base do diagnóstico são lesões novas de pele que podem estar acometendo qualquer parte do corpo e que vão se espalhando a partir do surgimento das primeiras lesões. Um projeto de lei que garante direito a pessoas com más formações congênitas foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um projeto de lei que prevê a equiparação das más formações congênitas de fissura lábio-palatina ou anomalia crânio-facial às deficiências físicas para efeitos jurídicos em Santa Catarina foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nesta terça-feira. Conforme o texto da matéria, a proposta pretende assegurar os mesmos direitos e garantias aos benefícios sociais das pessoas com deficiência física, mental e sensorial. O projeto agora segue para votação em plenário. Três requerimentos também foram aprovados na reunião. Um seminário temático sobre a educação inclusiva que será realizado na cidade de São Bento do Sul. O primeiro encontro sul-brasileiro de doenças raras que está previsto para acontecer em Florianópolis e uma reunião técnica junto à FECAM com o tema BPC e auxílio-inclusão que também está previsto para acontecer na capital catarinense. A seguir, faltam dois dias para solicitar acesso a urnas adaptadas e voto em trânsito. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e, olha só, faltam apenas dois dias para que pessoas com deficiência apresentem o requerimento para votar em sessão adaptada. A regra vale para quem tem dificuldade de mobilidade. Está aberto o prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam requerer a transferência para votar em uma sessão adaptada. Quem tiver interesse precisa se dirigir ao quartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O pedido de alteração de sessão vai até 18 de agosto. Esta é uma nova chance para os eleitores que não pediram a mudança até 4 de maio, quando se encerrou o cadastro eleitoral. As pessoas com deficiência que não puderem ir presencialmente ao cartório têm a opção de fazer a troca por meio de um curador, apoiador ou procurador, que precisa ter em mãos uma autodeclaração ou documentos que comprovem a deficiência ou dificuldade de locomoção do solicitante. Nas eleições municipais de 2020, 22.948 votantes em Santa Catarina declararam ter algum tipo de deficiência. Também encerra na quinta-feira o prazo para quem já está com viagem marcada ou fora do domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, mas quer votar. O leitor catarinense que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições de 2022, tem a opção de indicar a cidade que estará para poder participar do pleito. É necessário ir até um cartório eleitoral entre 18 de julho e 18 de agosto e fazer a opção pelo voto em trânsito. Essa modalidade ocorre somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Em Santa Catarina, é o caso de Florianópolis, Joinville, Brumenau, São José, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Palhoça, Lages, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriô. O eleitor ou a eleitora catarinense que estiver em alguma dessas cidades no dia da votação, mesmo possuindo a inscrição eleitoral em outra, poderá votar normalmente para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república, desde que tenha informado o destino à justiça eleitoral. Já para quem estiver fora do estado, poderá participar apenas da escolha para o cargo de presidente da república. Isso porque, mesmo requerido o voto em trânsito, só poderá votar em todos os cargos quem estiver no próprio estado. O voto em trânsito não é permitido para quem está fora do país. Mas se o cidadão ou cidadã que tem o título cadastrado no exterior estiver no Brasil, poderá votar para a presidente da república se informar a justiça eleitoral no período estabelecido. O segundo turno também prevê a possibilidade de voto em trânsito. Ainda falando em processo eleitoral, nessas eleições em Santa Catarina, 962 candidatos vão em busca de cerca de 5,4 milhões de eleitores aptos a irem às urnas. No estado são 10 candidatos a governador e 10 vices, 11 a senador, incluindo os dois suplentes, 305 deputados federais e 605 candidatos a uma das 40 vagas a deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, medida provisória que inclui municípios afetados por eventos climáticos no Recomeça SC passa na CCJ. Avançou a medida provisória que inclui municípios afetados por eventos climáticos no programa Recomeça SC. A proposta do governo é permitir que o setor produtivo dessas cidades possa ter acesso a crédito diferenciado por meio do Badesc. A medida provisória, ditada pelo Executivo Estadual, pretende garantir acesso a micro, pequenas e médias empresas a recuperarem, retomarem as atividades após a influência de eventos climáticos adversos. A MP permite acesso ao programa Recomeça SC, com empréstimos por meio do Badesc e com juros subsidiados pelo Poder Executivo. Para ter acesso, a cidade precisa decretar situação de emergência e o pedido ser homologado pela Defesa Civil de Santa Catarina. A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada na manhã desta terça-feira. Também na manhã desta terça-feira, uma reunião conjunta de três comissões aprovou um projeto de lei do Poder Executivo que trata do aumento do repasse de recursos para municípios que apresentarem melhora no índice de educação. A matéria regulamenta a nova proposta de repartição do ICMS entre os municípios catarinenses. O chamado ICMS Educacional está pronto para ir a plenário. O projeto de lei do Poder Executivo foi aprovado nesta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação. A matéria tem como objetivo aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices educacionais recebem mais dinheiro, que pode ser investido em qualquer área. Ou seja, os recursos extras não serão vinculados à educação. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com a verba que já tem. A ideia é que os municípios se sintam estimulados a investir na educação e que a população passe a contar com mais creches e com escolas que tenham ensino de qualidade e mais infraestrutura. O projeto do ICMS Educacional regulamenta uma emenda à Constituição do Estado aprovada e promulgada neste mês pela Assembleia Legislativa e que altera a divisão do imposto estadual entre os municípios. Representantes de diversos órgãos e entidades catarinenses que participaram da elaboração da proposta acompanharam a reunião e comemoraram a aprovação da matéria que deve ir a plenário já na tarde desta terça-feira. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo a melhoria dos nossos indicadores educacionais de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos e que Santa Catarina merece. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano num grupo de trabalho, governo do estado, assembleia legislativa, ministério público, tribunais de contas, tribunais de contas dos municípios, a Undime, o conselho estadual de educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Conforme o texto do projeto, 75% da parcela do ICMS destinada aos municípios devem ser repartidos de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. Outros 15% em partes iguais entre todos os 295 municípios e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta os indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem e no aumento do nível socioeconômico dos estudantes. O projeto também prevê que o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos até atingir o limite de 15%. Serão dois pontos percentuais em 2024, um ponto e meio percentual em 2026 e outro um ponto e meio em 2028. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deve passar de 75% para 70%. Essas alterações seguem o que prevê a emenda à Constituição Federal promulgada pelo Congresso em 2020 e que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esta emenda à Constituição Federal dá prazo até o próximo dia 26 para que os estados regulamentem o ICMS educacional. Por isso, a Assembleia Legislativa agilizou a análise do projeto nesta reunião conjunta. Segue para plenário o projeto de lei que autoriza o Executivo a pagar débitos resultantes de ações trabalhistas movidas contra as associações de pais e professores. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram em reunião realizada nesta terça-feira o projeto de lei de autoria do Executivo Estadual que autoriza o pagamento de cerca de 23 milhões de débitos resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores, APPs de escolas de rede pública estadual. A matéria foi aprovada por unanimidade. Ainda nesta manhã, o PL foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora segue para a votação em plenário. Outra proposta aprovada pela Finanças dispõe sobre a concessão de pensão especial para incluir como beneficiária a pessoa com transtorno do espectro do autismo com sintomas graves nível 3. O objetivo é garantir que elas tenham direito de receber benefício social pago mensalmente pelo governo do estado de acordo com lei de 2017. As pessoas com autismo nível 3 são aquelas que apresentam déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbal e também não verbal. Outro projeto aprovado com uma abstenção e um voto contra é o que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas por empresas a outros órgãos públicos. De acordo com a justificativa, a proposta tem o objetivo de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização que hoje exigem a inserção de inúmeros dados em um sistema próprio, dados já cadastrados pelos sistemas de controle. O projeto que amplia o prazo para quitar débitos com o governo conhecido como Programa Catarinense de Regularização de Débitos, Redim, passou pela Comissão de Trabalho. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo amplia o prazo para renegociação de dívidas com o Badesc por meio da adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos, o Redim. O texto amplia de seis para doze meses o limite para as empresas que estiverem inadimplentes acessarem o programa, inclusive as que estão com ação judicial. Para os empréstimos com subsídio nos programas Emergencial Covid, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, o prazo será estendido em até 36 meses a partir do início da inadimplência. Outro projeto aprovado pela Comissão de Trabalho autoriza o Poder Executivo a pagar até 23,5 milhões resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores, as APPs, de escolas da rede pública estadual. Também teve o aval da comissão o projeto que amplia de 60 para 120 meses o prazo das parcerias firmadas entre o Estado e as empresas que empregam detentos nas unidades do sistema prisional catarinense. Ainda na área da segurança, a Comissão de Trabalho aprovou o projeto parlamentar que obriga o Executivo a divulgar a lista dos detentos beneficiados pelo indulto natalino e pela saída temporária especial. A Câmara de Vereadores de Chapecó, no oeste do Estado, aprovou por unanimidade a moção de homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. A proposta foi apresentada pelo vereador Derli Maier, que destacou a passagem do deputado pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. Entre os motivos do reconhecimento, a parceria com prefeituras e suporte para os municípios em infraestrutura em Santa Catarina. A moção foi entregue agora há pouco em ato realizado aqui na Assembleia Legislativa. E teve reunião da Comissão de Educação agora há pouco também. As informações você confere todas no TVA Notícias às seis e meia da noite. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente. Tem muito mais na programação. Uma ótima tarde e até amanhã.